Pouca no gol, arrelere, olha só para Caruso, que golaço, Blandi, gol! Que golaço do São Lourenço! Tiago Silva aqui pelo meio, passou, tá livre o Cordeiro, vai empatar, cortou pro meio, vai empatar, bateu, toca a música, é gol da Catônica! Vibra a torcida do Flamengo e do Atlético Paranaense! Gol! Cordeiro! Você é o responsável por fazer vibrar uma das maiores torcidas do Chile! E por fazer alegria agora da torcida do Mengão e da torcida do Furacão, passe do Noir, Cordeiro, teve calma, teve tranquilidade! Rota, Ortigoça dentro da área, pro Merline, bom passe, cruzamento, olha a cabeça, é gol do São Lourenço! Barrios que acabou de entrar, gol do São Lourenço! Estrela brilhando de Diego Aguirre! Caralho! Obrigado.